É... Peraí, peraí... Puta ligado, Caim, pera também, Badeira Tá demais Olha esse vídeo que fizeram pra nós Vou botar aí, vou botar aí Vou botar aí Final do mesmo, olha Um bocado de final foi um do outro Quem começa? Caleb, a minha direita Alemão responde Ei... Eu como amo essa cultura Grita hiper, hiper Se tu ama essa cultura Como odeia viatura Grita hiper, hiper Vem, ó Dá-lhe com a CB, chega pra cá, pô Ei... 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 Vamos tranquilo porque hoje eu tô tático Com muita calma porque eu sou um cara fraco Valoroso e perigoso como o cacto Vai mostrar que a poesia é na mente de um sádico Mas... Você sabia o que é um ataque? É o que eu encaixo quando faço nessa base Você vai até tentar responder Só quem vai se matar porque isso também faz parte Isso faz parte, mas eu faço mais parte Por isso a Alemão te descarte, faz perto que tira sangue Você quer dizer que tu é esse osso valoroso Mas agora na batalha tu é modo igual Valorante Eu... Vou matar esse cara aqui de animofante E... Esse bicho é muito fraco Eu vou te matar aqui Então as pernas tu nunca treme Na verdade Valorante é o CS Red Shot AWM Você falou até de Valorante Tô tranquilo Porque se não tivesse tu é minha variante Mas... Tua fruta é diamante É Blanche Line que eu mando na costana Eu sou claro mas trofelo igual Celta Você quer falar variante calcou o valor de Delta Ha! Tipo variante eu te explico nesse frio Sou tipo variante sou covid covid aqui aqui Arquiteto no rap ligou o teto Não tem variante Delta Tô calculando meu cateto Mas... Isso é estreito Pegou o mano uns ataques do ACP Não se ferra Olha só bate que tacetete Nem cateto Minha bala fura bem mais que catete E aí vai querer o que? Tu não entende que a rima é louca Tu acha que essa porra é bala na tua boca? Beleza mas tu não é lúcido Tua bala transpassa porque eu sou um cara inúcido Mas... Você não sabe o que que é isso A boazia que eu faço no estroviso Esse cara não tem fé Como é que não vai te ensinar o cara lúcido Atinger até o Lucifer? Como é que tu vai pegar nessa treta? Mas tu sabe que minha caneta mata até o capeta Barulho pra batalha! Barulho de ninguém Jogados 3, 2, 1 2 a 1, Caleb, tá ligado? E é isso, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido Nem cavalo aguenta Acabou ter esse bico pra ninguém Ei! Ei! Dara! 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 Salve salve rapaziada da live! Dara! 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 Como eu amo essa cultura grita hiper! Hiper! Se tu ama essa cultura como odeia viatura Grita hiper! Vita hiper! Venha! Oh! 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 Esse cara não tinha perdido lá na primeira fase Eu sei que eu te vi você cagando nessa base Esse cara é nerd Ele é tipo Santa Cruz Quando ganha perde Quando perde perde Bata perde Tu me entende? Olha só no beat bar Eu sou tipo grafita Agora a mente pra gravitar Sabe? Eu não sei pra quem tu tá Não sou só quem tá nesse campo Mas desse jeito na mente é tipo hipopopo Eu sou rubro negro mas dou a vida Sou Santa Cruz Sem campo Amor Mas contorcida Pois Eu tô ganhando multidões em orações Fazendo as minhas canções Sabe agora que eu sou prático Toda vez que você rima você quer ser um cara tábico Só que você é muito fraco Você tentou um ataque bosta Eu esperava muito mais otaku Olha só otaku E é o otário Tu sabe que desse jeito agora eu nunca paro Você sabe que eu vou te dizer tu é rubro negro Mas olha essa base essa é minha razão para viver Tua razão para viver parabéns Só que nesse beat eu vou ter que me estressar É que eu faço hip hop Isso é dubep Se é um dubep eu a gente vai casar casar Vai casar casar olha só Falou pra tudo Tua rima é mais ferrosa que tipo casar casu Se eu te explico desse jeito Olha só nesse beat aqui Tu sabe que eu sou trap é tipo crazy Se é play 2 o jogo é Konami Se é hip hop Kaleb mais bravador do que Hernani Direito Rimano é diamante Gostou mano? Vermelho, Mustang Barulho pra medalha Jurados 3, 2, 1 Kaleb passa tá ligado? Kaleb já tá na final Tá ligado? E aí sai Tchau